Eu ainda não dormi Tava mamando, cochilei E agora tô aqui na gaiatice Ó mãe, ó Tu vai levantar? Fala, oi vovó Vou chupar o dedinho, ó vó Eu chupo o dedinho Tô esperta Aqui já é meu soninho chegando Fala, oi vovó Boa noite, vovózinha Boa noite, vovózinha Boa noite, vovózinha Fala, mãe, boa noite Fala Fala, boa noite, pessoal Eita, eu falei, pessoal Boa noite, meu priminho Boa noite, meu vovô Boa noite, minha vovó Fala Boa noite Ficam com Deus Ai, vai rar Aí, ó Fala boa noite, fala Tô aqui esperando o sonho Boa noite Boa noite Boa noite tramitai Boa noite Obrigado.